Quero convidar um dos grandes nomes da locução de rodeio do Brasil Patrocinado pela Dote O meu amigo, que eu tenho o prazer de convidar Ele, Almir Câmara! Alô, Jaguariuna, vamos continuar! A galera da minha frente, como é que tá por aqui, que eu quero ver! Pessoal do lado de cá, que eu quero ver também! A galera dos camarotes por lá! Esporte espetacular! Rede Globo de televisão em Jaguariuna, vamos pra disputa final! Quero ver! Galera aqui, todo mundo! Lá na frente! Lá de cá! Simbora! A luta durando em costa, vamos pra disputa final! É, Almir, e a disputa tá do jeito que cê gosta, falta cinco cowboys, e aí estão eles! Todos têm chance de ganhar o rodeio de Jaguariuna 2007, e você como o locutor mais técnico do Brasil, vai tentar em oito segundos ajudar esses boiadeiros, vamos lá! Ele é o Daniel dos Santos de Piracicaba, ele vai no Durango, o touro da girassol, pra ele! A boiada de porangaba, touro da girassol, o touro é Durango, Daniel dos Santos de Piracicaba, porterevisa, pra ele! Vale os oito segundos no Internacional em Jaguariuna, o maior festival country do Brasil desde 1989! 1989 vai lançar a boiada! Ei! Ei! Simba! Ah! Tá gostoso demais, toca alessauro! Alessauro! Ah! Ah! Vem embora, o portão é Nextel pra ele Daniel dos Santos de Piracicaba, Nextel Vem embora, o camarote da Nextel também por ali Tudo pronto com ele, Durango, Durango, todo da girassol É a disputa final, no maior festival country do Brasil Jaguariúna Internacional, pra ele Vai lançar a boiada, Féritas, Lessauro, Dino Hoje, a gama Dima Sabão Dima Esse é o Dizemir, que racha os autos, falam Tudo com tensão, bota ali Ele pensa porque a disputa final De um internacional, no Jaguariúna Ele tá pronto O Daniel dos Santos de Piracicaba, no Durango Todo, todo da girassol pra ele Pega no brão, boiadeiro Lança a boia Cima Tira Toca, Alessauro Toca, Alessauro Disputa final, disputa final, disputa final Nextel, a porteira Vem ele Daniel, Daniel dos Santos de Piracicaba É Durango, Durango da girassol Toca, Alessauro, no velho O Almeida está em cima Da pima da pinta Abriu a porteira Nextel, funcionou na disputa final O Durango achou o jeito de pular É contra a mão dele Manda o braço Ai, ai, ai Isar Ribeiro é você Olha A gente vai pegar essa montaria Que parou no sexto segundo O Almir cantou a bola pro boiadeiro Ele achou o jeito de pular O que que é isso? Esses animais, apesar de ser touro São inteligentes Ele vai sentindo a espora do boiadeiro Onde ele tá fazendo mais força Então ele foge daquela perna Que ele tá fazendo força E vai só tentando derrubar ali, ó E consegue derrubar E a hora que o cowboy cai Ele reza pra Santo Antônio do Paulo Lascado Vai arrancando casca caunha Até chegar o DC Olha lá Que beleza É um anjo da guarda ou não Ele se ofereceu pro touro Pra salvar o cowboy Uma salva de palmas Esse menino Que não vale Olha, todo o dinheiro que ele ganha Não vale o que ele fez agora Se oferecer pro cowboy Valeu, DC Pode aplaudir, Jaguariura Uma salva de palmas Aos nossos salvavidas De Jango, Meikino, Tim e DC Por aqui os melhores profissionais Vem embora Otávio, Bruno e o da Silva É o Bruninho de Pompeia Já ganhou sete motos Quatro automóveis Campeão do Barretão Ano passado comigo lá É magia Toro da 3B do Ventinho Pra ele É o Jaguariú no Internacional Todo mundo quer a fivela daqui Do maior rodeio moderno do Brasil É magia do 3B do Ventinho O Otávio Bruno quer mandar a fivela lá Vai lançar o Jaguariú na visa A porteira Abriu Lançou Gela Foi embora ele Otávio Bruno Cata o boi Volta, 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 volta Contra a mão Estar O Pedro Aragão Torceu bem isso aqui É, se ele para nesse boi O Mirtinho que dá 95 pontos pra ele Porque ó Vocês vão vendo Ele quer achar o que o touro vai fazer E aí ele acha Só que ele acha muito forte Onde o touro joga ele Ele ainda volta Ele fala Bom, agora eu termino essa montaria O que? Ele joga ele de novo Onde ele vai? Ele consegue voltar Só que ele vai minando a força do boiadeiro Vai cansando Até que o marvado derruba O touro bom Toca Lestaro Sim 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 Deliveritas Portão Pra ele Unibanco IG Ele é o Edson Barbosa De Analandia, São Paulo Já ganhou, já ganhou Sete motos Vai no Gato Branco Todo da Companhia do Cal Pra ele Vai lançar na disputa final O portão número oito Valendo Jaguarino Internacional Do Unibanco IG Lestaro Pega lá Segura essa aí Almir Até agora A fivela tá Na cinta desse boiadeiro O que que ele vai fazer? Ele vai tentar parar nesse touro Se ele parar nesse touro Praticamente Ele é o campeão desse rodeio Sim Vão dançar O cara tá no jeito Tá no jeito Edson Barbosa É o Gato Branco Cara no breu Bota na traia Puxando o boidão Pula o picado Levou ele embora Olha eu volto a dizer O nível desses touros Nós estamos vendo cair Os melhores competidores do país Não tão caindo Eles tão sendo jogado Você vê que ele tá sendo arrancado Ele tá fazendo tudo que ele tem de força Porque afinal de contas Ganhar Jaguariúna Não é pra qualquer chapeludo não Talvez ele ainda ganhe esse rodeio Vamos ver Toca Lezalo Jaguariúna Rodeio Festival O maior festival Cartre do Brasil Estamos apresentando A disputa final do rodeio internacional O portão é Tupi pra ele Vem ele Marcelo Ferreira 104.1 Tupi FM Ele tá pronto Marcelo Ferreira de Itacoaritinga Já ganhou cinco motos Ele vai no dia de luto O tolo da companhia Califórnia Pra ele Vai lançar a disputa final Mas era o seguinte Você chegou em último de nota E agora Se você tirar 86 pontos Nesse tolo Pela primeira vez O último lugar Pode ser o primeiro O esporte espetacular Tá aqui junto comigo Na disputa final A rede Globo de Televisão Por aqui Vem ele Marcelo Ferreira Ele de Itacoaritinga Dia de luto O tolo da Califórnia Pra ele A disputa final Agora Marcelo Ferreira De Itacoaritinga No dia de luto O tolo da Califórnia Pra ele Vale a disputa final O Jaguariúna internacional O Roderio Venturos Tá pronto O boiadeiro Conversa com ele Tchau É o Amarito Deu o último aviso Pra ele Os dois tão conversando Ele falou Boi tá bom Ele falou Não tá Amarito Olha lá Ele tá falando Boi tá bom Abril lançou Assumir o Rodrigues Até onde dá E 81 pontos Bota ele Coelho Coelho Ele é de Boituba Campeão brasileiro Que já ganhou Dez motos Um automóvel No capricho Da gira Só pra ele A porteira é cristal Ele tá no jeito Pegou Pegou Legou Legou Levou Legal Lança Lança Tchau Tchau Abriu a porteira Volta na tua mão Volta na tua mão Mas o braço Pulou picado E dobrado Ai 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 Eu não sei O grande campeão De 2007 Vamos ver a nota E tá ai ó 85 pontos O novo líder do rodeio Pode aplaudir ele Jaguari Luna Isso é o Internacional Olvido Olha a ironia do destino Esse boiadeiro Foi o último Em um ano aqui Pegou o Timor Leste Despontado E perdeu Ele falou Ai se eu vou ter uma chance Dessa outra vez E a chance tá ai Formiguinha Você é o último competidor Hoje se eu não me engano E se ele parar nesse touro Ele leva o rodeio A chance tá ai Compadre Eu vou na garupa Formiguinha Rinaldo da Silva De Tupã A torteira Edoge A picape do touro Que enfrenta o touro bandido A picape do americambra Que a gente rasga o Brasil O ano todo Tá pronto ele Rinaldo da Silva Formiguinha De Tupã 49 motos 9 automóveis 2 caminhonetes Campeão em Barretos Em 96 Campeão de Colorado Em 97 Tricampeão Lá em Macaia No Rio de Janeiro Vai no quero O tolo do Silvio Sintra pra ele A porteira é Doge Almir Se o formiguinha Ganhar esse rodeio Ele vai fazer história Vai ser o primeiro Cowboy brasileiro A romper a marca De um milhão de reais Ganho Numa carreira Simbora Ele já ganhou um milhão de reais Se ele ganhar hoje Ele vai pra um milhão de reais Já ganhando o rodeio do Brasil O Rinaldo da Silva É o formiguinha de Tupã É a disputa final Do Jaguariúna Internacional É o maior festival Country do Brasil E o Leila Simbora Doge A única picape que enfrenta o todo A porteira é Doge Pra ele Rinaldo da Silva Tá pronto lá Da equipe pesada Levou legal Vambora de Tupã De Tupã Formiguinha pediu Não quero Não quero Volta, volta, volta Formiga Pega lá Rodou contra a mão Vai rebate Não Ai, ai, ai Quero, quero Foi tudo embora Formiguinha O Pai de Almeida Eu montei no quero, quero Do Cinto Cinto Na década de 80 Foi do mesmo jeito Aquela perna esquerda dele Que era quem mais precisava A esporia lisa Ele tá tentando Desesperado Contrabalançar com o corpo Ela saiu ali É ali, ele perdeu o roteiro de Jaguariúna Parabéns, Dinho, DC De Jango, Meikilo Valeu, Formiga Jaguariúna 2007 Doge Apresenta Almir Campra Oi, Jaguariúna pra continuar Vai tocando o Leçalo Vai ajeitando no portão Angus, Angus, Angus Bifi, VPJ Vem ele Altamiro Lima dos Santos De Deodápolis Mato Grosso do Sul Ele já ganhou 20 motos 4 automóveis Madame Milu Anivando a companhia Do Tony Nascimento Pra ele Vai lançá-lo Cucheno De Altamiro Altamiro dos Santos Ele é da cidade de Deodápolis No Mato Grosso do Sul Falando a disputa final Jaguariúna no Cucheno É o jeitão brasileiro De Montanha e Cavalo Vai lançar ele A porteira número 1 Angus Bifi VPJ Ele é o grande Altamiro Madame Milu Portra da companhia Do Tony Nascimento Pra ele Toca a Lensal Zé linda demais É, ele pode ficar crazy mesmo Porque se não tirar 80 pontos Praticamente não tem chance De ser campeão Ele precisa de 78 pontos Pra ser o campeão Tudo pronto Tudo pronto Altamiro Lima dos Santos De Deodápolis Mato Grosso do Sul 20 motos 4 automóveis na carreira Ele vai na Madame Milu A potra da companhia Do Tony Nascimento Pra ele Vai lançar a porteira Vai, 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 vai Beleza Abriu a porteira Daqui a pouco tem eles Foi embora lá Vai disputa a final Ajeita na Madame Milu Vem de contra o boiadeiro Palmas a ele Tá em cima da pinta É, compadre Almeida Pra você falar em cima da pinta É porque o trem pulou Talvez esse boiadeiro Conquista a nota que ele precisa Pra assumir a liderança Olha, esse show Que esses cavalos estão dando Aqui em Jaguariúna Não acontece em qualquer rodeio não Eu dou os parabéns Pra todos os tropeiros Porque falam que o rodeio de cutiano Não tem muito cavalo pulador Olha a imagem aí Pode comprar o DVD diário De todos os dias Que todos os cavalos Estão secando o bagaço Daquele jeito Vamos ver a nota 74 pontos Anotes lá Presta atenção agora Que vem Evandro Pascoto Ele é o famoso Paçoca de Serquilho Ele vai na comitiva Essa potra Da WR É irmã Própria Do comissário Que tá do outro lado ali Que vai pular na final Veja então A genética dos animais É A família Pula e coisa Presente E já vai sair Olha o breto Que ela vai sair São 230 cavalos 231 Que vai tá ali agora Simbora Ele preparando lá Por Teredoje Por Teredoje A picape de 330 cavalos A picape do Almercâmbra Que enfrenta o todo bandido Evandro é o Paçoca De Serquilho Já ganhou 17 motos 3 automóveis Ele vai na comitiva A potra da companhia WR Pra ele WR de Novo Horizonte A porteira Doge Jaguariú Na maior festival country do Brasil É o Cuchiano Na sua disputa final Abriu a porteira Funcionou Lançou ele Vai pra sua galera É a comitiva A comitiva da WR É o Cuchiano Atenção doutor Oswaldo Atenção doutor Oswaldo 7.57 Vamos ver o replay Você ir na arquibancada Cada um na sua fé Manda forças positivas pra ele Pode ir normal na montaria Wagner Rápido Só lá no fim Ele sente o peso da égua Que tá pulando Pro pai dela ver Agora devagar Ali ele desceu muito alto E bateu o pescoço E essa arena aí Não é uma piscina não Devagar Wagner Olha ele bate Bateu o pescoço e o ombro E já tá levantando É um gladiador É um herói ou não Ele não quer sair na máquina Gente Uma salva de palma A esse boiadeiro Que tem sangue de leão Simba Ei Doce Agarre a vida Simba Quem tem mulher que namora Quem tem pulgo embarcador Olha aí o escário Que eu acabei de falar A comitiva pulou agora E vem o irmão dela Vem o comissário O cavalo da WR Do Roberto Bias E de Novo Horizonte Sidney Pereira Brito Ele é de Santópolis Do Aguapei Em São Paulo Ganhador de nove motos Dois automóveis Campeão aqui em Jaguariú No ano passado O comissário É irmão da comitiva Que acabou de se apresentar Esnar Ribeiro Imagina Debaixo do chapéu curio Desse boiadeiro Ele precisa de 78 pontos Igual o Passosco Precisava na filha desse cavalo Se a filha pulou daquele jeito Imagina o pai Olha lá o boiadeiro Com carinha ajeitando a peiteira Porque você vai precisar De muita força E você tem boiadeiro Vamos ver Simbora Sidney Pereira Brito Comissário cavalo Cavalo da WR De novo horizonte Portão Unibanco A IG Vai lançar no Jaguariúna A disputa final Olha só Hoje é dia Tem gente coçando chifre no cupim Ai, ai, ai Aquele porteira lançou Lançou pra fora Viajou ele Leva legal Puxa lá Sidney Pereira Brito De Santópolis Comissário da WR Vale o putiano Na final Portuga O rei Henrique Prata Abraçou ele Como se abraçou O próximo campeão Porque Que montada Olha a altura Que esse cavalo pula A gente tem Visto todos os cavalos Praticamente Fazer o mesmo movimento Só que o juiz Tem um olho clínico Aquelas puxadas Olha só Na bota do boiadeiro Como ela sobe Ele quer ver ela subir Até perto da mão Porque prova que o boiadeiro Tem condição Porque é difícil Quando ele levanta Ele pode perder o estrivo Que tá no pé dele E ele consegue terminar a montaria Desce no colo do Henrique Vamos ver a nota 75 pontos Ele é o Zé Tamião Zé Tamião da Silva De Campinas Já ganhou 20 motos 3 automóveis Campeão em 2002 Campeão a semana passada Aqui Ele ganhou Barretos em 2002 A semana passada Ele levou 25 mil reais E doou Para o hospital Do câncer Viu Canastra Do jão palestino Ele vem preparando Com grande chance E porteiro é tupi Para ele É verdade Esse poeadeiro Tem um coração grande Igual o de Ed Leão O coração dele Ganhou 26 mil reais Doou para o hospital do câncer E aí O retorno está aí Classificado Pode ser o campeão Se tirar 78 pontos Simbora Nós vamos nele Nós vamos nele Vambora Zé Tamião da Silva Ele vai lançar De Campinas É a disputa final No maior festival Country do Brasil O cutiano Jeitão brasileiro De mandar Roseta em cavalo É Jaguariúna Tá pronto O chão vai tremer O bicho vai pegar Quem tá feliz Pode dar um grito aí São fona vai gerir Poeirão vai levantar Pode ser com bosta Com chinelo Ou com sapato Seja com tamanho Putina E até descalço Elmir Vamos mandar essa montaria Pro Fred Pro Paulinho Lá do camarada Cristal Que tem cuidado Dos boiadeiros Todos esses dias Simbora Ele é o Zé Tamião da Silva De Campinas Vai embora ele Grande campeão brasileiro Canastra Do João Palestino Lá de Aparecida De Goiânia Fala em Goiânia De 2 a 12 de agosto Goiânia não vai ser Mais a mesma Vai ter o grande Goiânia Goiânia O grande rodeio Lá em Goiânia Toca Alessauro Abriu a porteira Tupi Foi ele Zé Tamião Leva legal Aproveita Zé Engata nele Que eu quero ver Puxa as duas Volta de novo Cadastra A rédea A rédea Ainda bem que já deu os 8 segundos Vamos ver a nota 74 pontos O que eu quero ver a nota O que eu quero ver a nota do Panter, que fez grandes campeões dentro do Brasil, o Clodovir Palata Júnior de Floriel, ele já ganhou 22 motos, 10 automóveis, uma caminhonete, campeão em Aparecida de Goiânia semana passada, a porteira é cristal pra ele, animal do Luizão Preto da Vale da Piedade! Como o Almir falou, ele tem a mesma genética, que o mesmo pulo, até parece com o pai, sai pulando, mandando bastante a anca, nós assistimos o pai dele pular agora mesmo, vamos ver o filho! Simbora! Ele vem preparando, esse é o primeiro comando, cavalo da companhia, Vale da Piedade, embora ele Clodovir Palata, toca a leção! Vai, 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 abre o porteira cristal, funcionou ele, leva legal, é o grande Clodovir Palata, ele vai no primeiro comando, cavalo da companhia do Luizão Preto, pode pegar! É, infelizmente, é como se fosse na última volta da Fórmula 1 Interlagos, e o Felipe Massa perde o freio, olha atrás, o Sedem caiu, o Sedem é a gasolina do cavalo, ele pula 10 vezes mais difícil que aquilo ali, mas o sangue dele é tão bom, que mesmo sem o Sedem, ele consegue pular no instinto, mas o Sedem tá balançando ali, custou muito pro boiadeiro, vamos ver o que que os juízes avaliaram! Ele vem preparando, é o Valmir Nonato, ele é de São Pedro, São Paulo, já ganhou 29 motos, já ganhou 11 automóveis, uma caminhonete, orelha, orelha, animal da companhia do Tony Nascimento, portão pra ele é Nato Nobles, vai lançar na disputa final! Almir, ele chegou, quando o primeiro cavalo pulou, ele tava em primeiro de nota, já passaram ele, ele precisa tirar 74 pontos nesse cavalo, pra usar a fivela de campeão de Jaguariúna 2007! E aí, o Valmir Nonato, valendo a disputa final, o Jaguariúna rondeu em festival desde 1989, aqui tem a disputa final do cutiano, essa é a semana do Jaguariúna Internacional, é o cutiano, o jeitão brasileiro de mandar roseta em cavalo, orelha do Tony Nascimento, Nato Nobles mandou a porteira sair, pulando picado, é calçado nas quatro, leva legal, vai Minonato, em cima, traz de novo, puxou as duas pra ele, pode pegar! É, o Almir, criador de cavalo, conhece, calçado nas quatro, pula de fato, e olha que cavalo pulador, e o Almir puxando a roseta, e mesmo assim não consegue manter a marca taça agarrada ali no cutiano, porque o cavalo exige isso, joga ele pra frente, e ele tentando sentar pra trás, pra não entrar no território do cavalo, 72 pontos, passou perto, Mi!